E aí, beleza? Para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Para você que já me conhece, peço para você o de sempre, que você, por favor, deixe o seu like se não for inscrito no canal, se inscreve, ajuda muito. Sempre lembrando que hoje, duas horas da tarde, tem a nossa live diária, então eu convido todos vocês aí a participar, fechou? Ela também é transmitida no canal Cleide Alessandro e no canal Alessandro Santana Short. Se você ainda não conhece o canal, te peço também que dê essa moral. O link, primeiro comentário, descrição do vídeo, tudo lá, blá, 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 blá. Ai, vamos lá. Tarcísio e Lula se reuniram ontem e tiraram até uma fotinha para ficar bonitinho. Se liga aqui na fotinha, ó. Ó, olha o sorriso. Teve gente que falou que o Tarcísio estava escondendo o relógio dele ali, ó. Olha lá, aqui embaixo dá para ver o relógio dele ali, meio... Eu acho que ele só estava arrumando o paletó só, não sei o quê. Tá bom, vamos lá. Parece óbvio o que eu vou dizer aqui, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. O Lula se reuniu com o Tarcísio. O Tarcísio se reuniu com o Lula. Sabe por que o Lula se reuniu com o Tarcísio? Porque o Tarcísio é governador de São Paulo. Sabe por que o Tarcísio se reuniu com o Lula? Porque o Lula é presidente do Brasil. Só isso. Só isso. Só isso. E eu estou vendo alguns influenciadores. Olha só. Apertou a mão. Sorriu. Aí tá... Puta merda, mano. Parece que vocês amam essa coisa do... Tem um código. Tem um código para isso. Tem um código para aquilo. Tem um código para aquilo outro. Não sei o quê, mano. Às vezes as coisas são só as coisas. Não tem nada de mais rolando. Não tem nada de mais. É só o presidente da república e o governador do maior estado do Brasil se reunindo. Ah, mas o Zema não se reuniu com o Lula. Não, ele vai se reunir. Ele vai. Se vocês estão esperando aquele clima de animosidade que existia entre o Dória e o Bolsonaro, acabou. Acabou isso daí. Tá ligado? Assim como ontem eu fiz um vídeo e expliquei que acabou essa fase do jornalismo mais faca na caveira. Vamos dizer assim, mais faca na caveira. Acabou essa fase. Tá ligado? Acabou. Acabou essa fase também na política. Ah, mas o deputado tal que eu votei, negão, ele continua falando disso. Não, ele vai continuar falando. Da hora, tá ligado? Da hora. Mas agora a gente tá numa fase, a gente tá numa fase diferente agora. A gente tá numa fase mais de conversar mais, tá ligado? Conversar mais e lacrar menos. E não é porque o Lula é o presidente da república e tal. Não, é por causa de tudo que anda acontecendo. Por causa de tudo que anda acontecendo, por causa do que aconteceu domingo, muitos políticos vão baixar a bola. Tá ligado? Mesmo porque se a gente for parar pra olhar a capivara da galera que tá eleita, você não tem muitos políticos assim que estão governando estados que caem pra esse lado mais ideológico. Sim, o Lula se reuniu com o Tarcísio. Sim, o Tarcísio se reuniu com o Lula. E sim, eu não esperava nada diferente disso. De nenhum dos dois, na verdade. Porque o militante de esquerda tá puto. O militante de direita, ele também tá puto. E no final das contas, é só isso. O Lula é ligeiro pra caramba. Tá ligado? Ele sabe que essa foto aparecendo com o Tarcísio vai dar um ar de superioridade pra ele. Ele sabe disso. Entendeu? Mas esse é o jogo. Esse é o jogo que tem que ser jogado. O jogo que o Tarcísio tá jogando não é um jogo de abaixar a cabeça. É um jogo político. É só isso. É um jogo político. É o bendito de um jogo político. Não é pra mais, não é pra menos, não é pra isso, não é pra isso, não é pra aquilo. É só isso. É só o que vai rolar. E você acostume a ver essas imagens. Porque você vai ver essas imagens mais vezes. Ah, então quer dizer então que não sei o que, que vai baixar a cabeça. Ah, agora a gente não tem uma... Aí fica sempre aquela coisa. Ah, mas a gente não tem uma liderança. Ah, ele é MBL. Ah, ele agora tá se juntando ao Alckmin. Ah, não sei o que. Não, irmão. Baixa a bola. É sério. Tá ligado? Baixa a bola. A gente ultimamente tá à merced. A gente não. Eu não. Mas digo assim, eu vejo que muita gente, principalmente nas redes, porque há uma diferença brutal entre o que acontece nas redes sociais e o que acontece no mundo real. Mas dentro das redes sociais, que é onde a gente tá, tá acontecendo um lance de você ter aquele influenciador que tá pegando a sua parte mais puta e não tá te deixando ver a parte racional do seu cérebro, não tá te deixando ver a parte racional das coisas que tá acontecendo. Um governador se reunir com o presidente é literalmente o normal da política. Não vale a pena pro Lula arrumar essa treta com o Tarcísio, assim como não vale a pena pro Lula arrumar uma treta com o Zema, assim como não vale a pena pro Lula arrumar uma treta eu esqueci o nome dele, mas eu acho que é Cláudio Castro, que é o do Rio de Janeiro, assim como não vale a pena pro Lula arrumar uma treta com o Eduardo Leite, assim como não vale a pena pro Lula arrumar uma treta com o Ratinho Júnior. Peraí, Ratinho Júnior ainda é ele? Ainda é ele. Você entendeu? Não vale a pena pra ele, porque ele é o presidente da república, esses são os estados mais ricos do Brasil. A gente basicamente é a gasolina do que movimenta esse país. É simples assim, gente, eu sei que às vezes parece assim, ah, então ele tá regando, ah, porque eu vi o influenciador tal, e ninguém tem a manha de já chegar e dar o papo reto que nem eu tô dando aqui, tá ligado? Não, o pessoal tá sempre, ah, o que vocês acham disso? Ah, o que vocês acham daquilo? Ah, olha o que é aquilo, olha o que é aquilo. É só um aperto de mão, relaxa. O Lula, você anti-horário que tá me assistindo, fica tranquilo, o Lula não virou bolsonarista. Você, horário que tá me assistindo, fica tranquilo, o Tarcísio não virou petista, certo? O Tarcísio não virou nem PSDBista, que é o que muita gente gosta de pintar também. Ah, olha aí, agora aguenta, vocês votaram no Tarcísio, isso eu tô falando do cara horário que fala isso, vocês votaram no Tarcísio, agora aguenta, irmão, a gente tinha, entre a nossa paleta de opções, a melhor opção de longe era o Tarcísio. E nem é pelo fato de que o Haddad é horrível, não, era porque o Tarcísio era o melhor, e ponto. Votou no Tarcísio, galera votou no Tarcísio, o Tarcísio tá eleito, e aí, vamos que vamos, e é isso, fio, tá ligado? O progresso é isso. E se prepara, porque esse Lula que tá entrando, tá ligado? Ele tem milha anos de política. Sabe o que ele vai acabar fazendo? Ele vai começar, começar a intervir no Estado, vai dar uma impressão de que a política, de que a, a política não, desculpa, de que a economia tá dando uma melhorada, tá ligado? E ele vai ser o rei das galáxias, já que vocês já levantaram uma bola pra ele, de agora ele ser o homem que merece o prêmio Nobel da Paz, já que ele vai ser o de mãos dadas com 27 governadores, depois da destruição, da tentativa de destruição, da democracia. Vamos tomar cuidado, gente, porque, gente, na boa, é só um presidente e um governador de mãos dadas. Ah, mas e o sorriso? É porque estão tirando uma foto. Só isso. Você queria os dois assim, ó. Você queria o Tarcísio assim, né? Não, irmão, é só uma foto, tá ligado? E se alguém falou, diga X, e o cara deu um sorriso. Não teve abracinho, não teve nada. Vou mostrar de novo a foto pra vocês, que é pra vocês, vocês que gostam de os sinais, ó. Vou mostrar os sinais pra vocês, ó. Olha só os sinais, ó. É só um governador e o presidente da República de mãos dadas. É só isso. Se os dois estão olhando pra câmera, eles não estão olhando um pro outro como se fossem se beijar. Não. Eles só estão olhando pra câmera e formalizando o fato de que o presidente da República e o governador do maior estado do Brasil se reuniram. Só isso. Não esquece de curtir e compartilhar. Ah, e vai começar a aparecer uma galera que vai querer surfar em cima disso, viu? Tanto pra você horário, como pra você anti-horário, que me segue, fica ligeiro, que vocês vão ver isso daí também. É só a gente usar um pouco do bom senso. É uma parada que ultimamente a galera não tá usando muito, mas é muito firmeza usar o bom senso. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Eu te espero hoje, às duas horas da tarde, na minha live, pra gente falar até um pouco mais sobre isso e sobre outras coisas que estão rolando. É nóis. Tchau. Tchau.